Bem-vindo ao canal Acredite Nessa História. Aqui, você irá encontrar curiosidades surpreendentes sobre seus famosos favoritos. Virginia Fonseca esclareceu notícias de que teria traído o marido, Zé Filipe, com Neymar. Inscreva-se agora para não perder nenhuma novidade. A influenciadora Virginia Fonseca esclareceu os boatos que a acusavam de trair o cantor Zé Filipe com o jogador Neymar Jr. Tudo começou quando Virginia anunciou Neymar como o novo garoto propaganda de sua empresa, desencadeando especulações sobre a natureza de sua relação. O jogador está participando de uma campanha de Natal em parceria com Virginia Fonseca, levando muitos internautas a comentarem e surgirem notícias de suposta traição em algumas páginas e sites. Diante desses rumores, Virginia decidiu se manifestar e afirmou que processará aqueles que divulgarem notícias falsas. Ela explicou que a parceria com Neymar faz parte da celebração de Natal da empresa e enfatizou a falta de respeito nas especulações. Em seu desabafo, Virginia assegurou que está disposta a tomar medidas legais contra qualquer pessoa que duvide de seu caráter. A festa de Natal da empresa Estamos em dezembro, vamos fazer campanha do quê? Quem é a cara da We Pink? Eu. Quem vai receber o Neymar? Eu. É falta de respeito demais, agora vou falar, eu vou processar. Doutor Felipe já sabe, eu vou processar qualquer pessoa que começar a duvidar do meu caráter, já saibam, declarou ela. E você? Acredita que a web esteja procurando algo que não existe? Ou acha que Virginia deu motivos para falarem? Deixe sua opinião nos comentários que vou adorar saber. Esperamos que você tenha gostado de descobrir curiosidades surpreendentes sobre seus famosos favoritos em nosso canal, acredite nessa história. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Inscreva-se agora no nosso canal para ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada. Ative o sininho para ser avisado sempre que postarmos um novo vídeo. Obrigada por assistir.